O Seminário de Altos Estudos em Administração Pública chega à segunda edição. Em 2012, o evento aborda a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Acesso à Informação e debate planejamento estratégico e orçamentário. A exemplo de 2011 tem por objetivo promover o intercâmbio de experiências relacionadas aos paradigmas da administração pública brasileira. Estarão aqui conosco o advogado-geral da União, Lúcio Inácio Adams. Também o ministro da Coordenação Geral e Transparência, da Controladoria Geral e da Transparência, Jorge Ásio Sobrinho. Teremos executivos na área financeira, como é o caso do Jorandir Santiago, presidente do Banco do Nordeste do Brasil. Nós teremos o Eduardo Diogo, hoje, não só secretário de planejamento do Ceará, mas presidente do Fórum de Secretários de Planejamento do país. Sérgio Machado, presidente da Transpétrica. E aí eu sairia citando o presidente do Conselho Federal de Administração, eu teria que citar outras autoridades importantes que vão participar desse seminário, trazendo a sua contribuição. O evento é uma realização da Fundação Instituto Delmiro Gouveia, presidida pelo jornalista e advogado Sabino Henrique. O evento é uma realização da Fundação Instituto Delmiro Gouveia,